Olá! Hoje vamos falar sobre a verbena, uma planta medicinal com flores coloridas, também conhecida por urgebão ou erva de ferro e que pode ser utilizada como planta medicinal para tratar a ansiedade e o estresse, por exemplo, e seu nome científico é verbena officinalis. As delicadas flores da verbena rendem um chá repleto de propriedades medicinais importantes para a saúde. Além do chá, pode ser extraído da planta um óleo essencial com características e benefícios próprios. Antes de entrar em detalhes sobre os benefícios da verbena para a saúde, quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você seja notificado assim que novos vídeos forem postados. Deixe também seu comentário, sugestões para novos vídeos e críticas, se for o caso, desde que sejam construtivas e com certeza responderei a todos. Obrigada! O chá de verbena reforça o sistema imunológico devido a sua atividade de neuroproteção. Ela pode ser eficaz para tratar os sintomas da gripe, febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta e tosse. Combate problemas digestivos, diarreias, úlceras estomacais e outras desordens gastrointestinais podem ser tratadas com o uso das flores da verbena. Toda a planta é benéfica no caso de doenças diarreicas, incluindo aquelas com componente infeccioso e isto se deve ao seu efeito antiespasmódico. Desintoxica o organismo. O fígado é o principal órgão responsável pela limpeza do corpo humano. A planta se faz aliada da saúde, pois desintoxica o organismo, promovendo uma melhor circulação sanguínea e induzindo a secreção de urina. Por tudo isso ajuda a tratar doenças hepáticas. Relaxa! A verbena é usada popularmente para tratar estresse, insônia, depressão crônica e fadiga nervosa. Além de atuar ainda contra a ansiedade. A ciência também defende essas aplicações, uma vez que a erva possui substâncias com atividade de neuroproteção, as quais são chamadas de glicosídeos fenilpropanoides. Isso sem contar na ação ativadora de crescimento neural apresentada por compostos encontrados nela. Protege as células. Ela possui atividade antioxidante, o que significa dizer que quando os agentes dessa planta entram no organismo, eles protegem o corpo contra a ação danosa dos radicais livres que dão origem ao envelhecimento precoce e doenças degenerativas como câncer, mal de Alzheimer, diabetes, etc. Combate dores, inflamações e ferimentos. A planta possui ações analgésica e anti-inflamatória. Portanto, pode ser utilizada para tratar dores de cabeça ou nos músculos. Além de servir para cicatrizar ferimentos e queimaduras na pele através da aplicação do conteúdo feito por decocção. Protege a saúde contra micro-organismos. Ela possui propriedades antibacterianas e antifungísicas, fortalecendo o sistema imunológico e impedindo que esses agentes se desenvolvam no organismo. Para fazer o chá, coloque uma colher de sopa do vegetal em um litro de água fervida. Tampe e aguarde por até 5 minutos. Depois é só beber de uma a três vezes por dia. A decocção deve ser feita com a mesma dosagem de água e planta, mas ambos os ingredientes devem ir ao fogo juntos. Aguarde ferver e depois tampe a panela. Use o líquido depois de frio para tratar feridas e afecções externas, aplicando cataplasmas nas articulações para aliviar dores de quem sofre de reumatismo, artrose e gota. Além do chá, essa planta também pode ser usada em forma de óleo essencial para tratar problemas de saúde como congestão hepática, distúrbios digestivos, ansiedade, insônia, tensão nervosa e febre. E ele pode ser aplicado de quatro maneiras diferentes, aromatizador, massagem, banho ou escaldapés. As contraindicações limitam-se às grávidas, que devem evitar o uso do chá de verbena e de seu óleo, principalmente nos três primeiros meses de gestação. Porém, não deixe de consultar seu médico de confiança mesmo se tratando de um produto natural. Tchau!